Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele craque, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. E salve rapaziada, eu vim até mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um episódio do nosso Rumo à Glória iniciando na sua telinha. Como vocês podem ver, ainda estamos na seleção número 3 do Futs. Só que hoje é sexta-feira e hoje vem uma seleção nova. Além da seleção nova do Futs, também vem uma seleção nova do relançamento. Mano Vintão não tem a mínima ideia de quem pode vir, de quem vazou. Teve alguns inscritos que falaram que viria Mia Han em DME. Ele falou alguns outros nomes, porém eu fiquei na minha cabeça só com a Mia Han porque ela é ídola do nosso clube aqui. Vou preparar o nosso clube nesta manhã para quando a gente chegar no Hype, ter uma quantidade boa de Player Picks. Na verdade eu vou fazer 100 para a gente poder abrir. E além de fazer 100 Player Picks, eu estou com alguns packs na loja. Na quinta-feira eu fiz os 1084+, 5 e também fiz o 1084+. O 1084+, é garantido que vai renovar. O 1085 eu já não tenho certeza se vai continuar. Se continuar, a gente vai fazer de novo o 1084+, vai fazer também o 1085+. Vamos ter uma penca de pack para poder abrir, além dos Player Picks. E se caso a gente não tirar nada de muito legal, que pelo menos a gente junte forragem o suficiente para poder fazer a Mia Han. Na verdade, de forragem eu acredito que a gente esteja até bem. O problema do nosso clube agora, neste exato momento, é que a gente tem poucas cartas. 84, 83, 82. E isso prejudica. Ué, mano Vitor, como assim? Esses DMEs 92, 91, para que você precisa de 84, 83? Para esses DMEs mais caros, tudo bem, não ter essas cartas. Mas quando vai chegando ali, para os DMEs 88, 89, você junta cartas, por exemplo, como o Dani Olmo, que vem com muita facilidade. Adams e Cristiano Ronaldo. Você coloca ele lá no DME e completa com 84, 85, 83 e dá para finalizar o DME tranquilo. Esses mais brabulentes. Quando chega ali, por exemplo, no 87, você bota só dois desses jogadores, completa de 82, 83 e pronto. Você já consegue finalizar, entende? Por isso que a gente está em falta desses jogadores, porque as de overall a gente mandou, mas só que como é em pouca quantidade, acabou ficando bastante no nosso clube ainda. Só que se a gente ficar mandando só eles, a gente vai mandar um overall muito mais alto do que estar pedindo no DME. Então eu estou precisando dessas cartas. E esses packs que a gente tem, não vai oferecer para a gente. Então o que vai acontecer? A gente vai pegar essas cartas de overall mais alto, por exemplo, 92, 93, até esses overalls e vamos mandar no trocas 89. Nesses trocas 89, além de vir cartas raras, também tem a chance de vir 82, 83, aquela coisa toda para a gente poder pegar essas cartas menores e mandar no DME. E esse processo vai demorar muito. Por isso que eu já estou adiantando aqui o nosso processo. Aqui na loja, como vocês podem ver, desse lado de cá ou desse lado de cá, estamos com 49 itens. Mas não é player picks ainda, são jogadores ouro raro, que eu já estou me adiantando, já me adiantei na verdade. Tem um monte aqui, na verdade tem 50, eu acho que teve até mais. Eu comprei um monte de ouro não raro, coisa de 90 mil. Eu estava com 2 milhões, quase 2 milhões e 600 eu acho, ou 2 milhões e 600 eu já estava. E eu resolvi comprar esses ouro não raro para poder me adiantar, para eu não ter que ficar farmando para ter esses jogadores. E talvez a gente consiga fazer até mais que 100 nesse episódio aqui, a gente vai ver depois. Então só mostrando aqui mais uma vez como é que está o time 3, o time do relançamento é esse. E quando chegar a nova seleção, as novas seleções, eu vou mostrar tudo para vocês, vamos abrir pack, vamos fazer muita coisa. E se sair a minha RAM mesmo, eu espero que a gente consiga fazer, porque eu gosto muito dela e cairia como uma luva aqui no nosso clube. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que está. Nosso time atualmente está assim. Eu tirei o Havertz na premiação do Division Rivals, para quem viu o episódio passado do nosso Rumo à Glória. Mas não é que eu não curti ele, eu curti ele. Mas para a posição que está precisando no meu clube, porque o meu meio campo está fechado, rapaziada. O meu meio campo não entra mais ninguém. É Kroos, Iaia e, na verdade, entra se for no Iaia. Se vier um primeiro volante muito brabo, um Rodri Fultz, alguma coisa nesse sentido aí, aí entra no lugar dele. No meu meio campo, a única posição que é substituível é o Iaia. E olha que eu gosto muito dele. Mas a Itana e o Kroos vai até o fim do jogo, se não sair uma outra carta melhor do Kroos. Porque da Itana, eu acho muito difícil ver uma carta 99 da Itana. Já veio 98 Fultz, é o último evento do jogo, é muito difícil ver alguma coisa dela agora. E o Havertz, nessa função de jogando de lado de campo, segundo atacante pelo lado de campo, está com pouco passe. No ataque, por incrível que pareça, o único cara que tem um passe bom é o Eto'o. Para mim, faz muita diferença. É legal jogar, é bacana brincar. Haaland com o Havertz tem uma dinâmica legal, os caras são altos, são fortes, escora a bola muito bem. A gente pode fazer várias jogadas ali com eles, mas eu não consigo jogar assim. Eu gosto de jogar pelo chão e pelo chão está faltando, além do passe, uma mobilidade. Porque para o estilo de jogo do Mano Vitão, que gosta de jogar com jogador pivô, tem um limite. Para mim, um só está top. Com dois, eu já não consigo jogar. Então, o Haaland sendo pesado, o Havertz também, aí já não deu boa. Agora, se eu pegasse esse Havertz e colocasse para o meio campo, aí sim, aí seria outra parada. Mas não tem vaga para ele, rapaziada. Infelizmente, não tem jeito dele jogar no meio campo com Aitana e Kroos, porque ele joga ou de terceiro homem do meio campo ou de segundo volante e essas posições, acabou. Não tem como outro jogador entrar ali, ok? Então, é o seguinte. Só apresentando para vocês, falando o que a gente vai fazer nesse episódio. Agora, eu vou começar a adiantar esses Player Pick, já deixar tudo no jeito, para quando chegar a nova seleção, a gente meter dança, tentar abrir de tudo e tirar alguma coisa legal. Como eu falei, eu não faço a mínima ideia de quem pode vir na seleção de relançamento, na seleção nova. Eu só estou na cabeça com a minha RAM. E se ela vier mesmo, a gente vai meter dança e vai fazer igual a gente fez Samuel Eto'o. No mesmo dia que ela sair, já vamos entregar tudo nela, para a gente poder conseguir fazer o review e também aproveitar ela no início de WL. Bora lá, então. Partiu. Quando chegar a seleção nova, a gente vem. Ou, se em algum momento acontecer alguma coisa extraordinária, aqui a gente abrir um pack para poder fazer alguma coisa e tirar alguma coisa legal, beleza? Voltando aqui, depois de um bom tempo, chegou. Seleção número 4 do Futes está no ar. Jair Consawa, que é ídolo do nosso clube. Morgan, que é ídolo do nosso clube. Parque de Sung, que é ídolo do nosso clube. Bergkamp, não é ídolo do nosso clube, mas eu sou muito fã. Sempre gostei muito desse jogador, por mais que eu não tenha visto ele jogar. Para mim, um dos jogadores mais classudos que já existiu no futebol. Como jogava bola e se eu tirar ele, eu vou ficar muito feliz. Aqui no time do relançamento, que está a cereja do bolo. A seleção está boa? Está. Mas o time do relançamento não tem o que dizer. É um trem simplesmente absurdo, com Messi, Ronaldinho, Ronaldo, Zidane, Bele, Raimbape. E a gente vai em busca desses jogadores. E eu tinha falado para vocês sobre a Mia Han. Eu não sei se vazaram errado ou se ela vai vir ainda. Ela veio Tote, sua versão 95 de overall no relançamento. Pode ser que venha nos DMS, mas hoje não veio. Veio o mano Ginola98, que vamos fazer ele nesse vídeo aqui. Nos objetivos, a gente pegou o pack do DME Diário. É um 2,82. Fizemos no Hype. Vamos resgatar aqui então. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos em busca deste monstro aqui do futebol mundial. Atletas Ginoludo de La Massa. Ele está muito caro, custa uns 2 milhões. O mesmo preço ali do Eto'o, na verdade. E eu acho que eu estruturei o clube o suficiente para poder fazer o Ginola. Muitas coisas do Eto'o. Temos muita coisa de overalto. E talvez a gente tenha que desapegar de uma coisa ou outra ali. Mas vamos conseguir fazer sem dúvida alguma. Além dos 50 player picks que conseguir fazer, a gente vai fazer mais 50 depois que acabar. Só mostrar para vocês aqui, para quem não viu o Hype. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elencos 93. 9, rapaziada, 9. Uma verdadeira máquina de 93. Mas a gente vai conseguir fazer, porque a Iezinha vai mandar muita forragem para a gente. Eu confio. Além de mandar forragem, ela também vai mandar muita coisa boa. Eu tenho... Ué, sumiu os player picks? E já vamos para cima aqui, hein, rapaziada. Vamos meter dança. Espera aí, deixa eu abrir aqui, que agora vai aparecer os player picks. Vamos meter dança aqui. Vamos abrir, que eu estou ansioso demais. Eu quero tirar alguma cartinha dessas aqui do relançamento. Eu não faço a mínima ideia de quem está, em exceção desses jogadores aqui. Porque a Iezinha não mostra em lugar nenhum. Tem alguns vazadores que postam, mas eu não cheguei a ver nenhum. Tanto que durante o Hype, eu tentei procurar alguma página de vazador e não achei nada. Então, no momento que a gente tem na cabeça, é isso daqui. Depois a gente vai dar uma olhadinha para ver se a rapaziada atualiza e a gente consegue ver. Aqui desse lado, ó. Ou desse aqui. 50 player picks na loja, então. E estamos prontos para fazer mais 50. Mas primeiro, temos que abrir esses aqui. E bora lá, hein. Sim. Famiezinha, faz a boa para nós. Vem comigo. Começamos bem. Começamos com o walkout. Dois walkout. Bora. Três walkout. Eu estou sentindo, família. Eu estou sentindo. Vai vir um negócio aqui. No meu coração sente. Se não vier, aqui vai vir nos packs. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Você está sentindo? Diz para mim nos comentários. Fala na estreia. Bota aí. Eu estou sentindo, mano. Então, você vai tirar um parque de sunga, que é ídolo do seu clube. Você vai tirar a Morgan. Fala para nós. Fala. Manda essa energia positiva. Bora. Uh. Molina. Esse aqui a gente tirou várias vezes nessa época do putz fantasia. Stark também tiramos muitas vezes. Ela era 86 e ela aumentou, se eu não me engano. Quebrando aqui a sequência. F. Perceba que até o momento não veio nenhum repetido. Aí a boquinha fala e a izinha vai e manda. Uh. Boniface. Legal. Totezinho. Rude. Essa aqui também veio muito no foot birthday. Ruffman. Esse mano merecia uma carta no footz, hein, rapaziada. Ele jogou muito bem. Foi um dos pilares do Bayer Leverkusen. Poderia ter uma cartinha. O mano Virch não vai ter, não. Pelo fato dele já ter a carta 99. A izinha não vai mandar ele de novo. Mas o Ruffman poderia ter um negocinho legal ali. Hernandes. Forrage. Mais um Totezinho. Vem comigo. Coisa linda demais. Pacho. Rapaz. Nenhum repetido até o momento, hein. Toma. Ô, boquinha. Bem na hora que eu falei. Mano, Vitão. Você atrai o que você fala. As palavras têm poder. Então vamos lá. É Ronaldo. É Ronaldo e izinha. Manda o Ronaldão. Ronaldo. Fenômeno. Ô, 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 ô. Ronaldo. Dego. Ô, ô, ô. Ah, sou Ronaldo. Ronaldo. De janeiro. Alô, alô. Bento Ribeira. Minas. Eu sou o Ronaldo. Toma. 95, forrage. Pá, pá. Pá, pá. Aí, ó. Tá vendo? Qual que é a música do Ronaldinho mesmo? Vixe. Pegar o Minda. Pá, e aí Minda o Ronaldão. Como é que é, rapazada? Não sei o que... É, sai mesmo, Alvita, é essa música aí do Ronaldinho Vixe, Crespon quer vir, hein? Churran, esse daqui também veio muito na época, rapazada Meu Deus, como vi esse Churran Era absurdo, nesse evento aqui só tinha Churran, o goleiro Mendy e o goleiro Zidane Era só esses três que a gente tirava Meu amigo Miller Uh, o Totsinho tá dropando, hein? Vai dar pra gente fazer os 8-4 mais, o 10-8-5 mais de boa Isso é bem suave Acho que tá dropando mais, Tots Acho não Poxa, cantonazinho, eu nunca mandei ele em DM achando que ele nunca ia voltar Bag Camp Não, Yeezinho, não é esse não, é o Rosinha que eu quero Rosinha Esse aqui é o 5-5? Nossa, a Yeezinho machuca, né, rapaziada? Tem uma evolução que dá pra encaixar ele, mas não faz muito sentido eu colocar ele lá Se for pra ser assim, eu prefiro comprar a carta melhor dele, Futs Os últimos três, família Manézinho da massa Tá aí então Ah, agora eu lembrei a música do Ronaldinho Jogar o copo pro alto Eu tô cheio de dinheiro Mas aí não vai dar, né? Eu vou ter que cantar depois pra ver se ele aparece O Ronaldo não veio, né? Mas vamos lá Cantona da massa Modricão E coque Vem aqui com o Ronaldinho Quero te ver Botar o copo pro alto Bora Vai É o momento É o Rosinha É agora Não, Yeezinho É o Rosinha Zelem Essa é ídolo, hein Braba Brabíssima Vixe Fiz o primeiro DME do Ginolão da massa aqui Vamos ver se esse packzinho dele veio alguma coisa Especial não vem É o Zeco Eu acho que não vai valer a pena a gente abrir esse pack dele gravando não, hein Vou mostrar pra vocês só quando finalizar Esse aqui eu vou dar tudo com o Excel Esse aqui sobe Raro Sempre é bom ter Esse aqui a gente tem de monte Os 91 eu vou 91 não 81 Eu vou guardar porque Nos DMEs de overall mais baixo é importante Bora lá Vou de 10,85 agora, hein Tem o de ontem E o de hoje que eu já fiz Vem 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 meu amorzinho Que eu tô com saudade Já tem um monte de zagueiro, EA Tá bom, forragem Caramba, eu jurava que o parquezinho ia chegar agora, família Nossa senhora Me iludiu demais 30k Forragem, 95 Ainda vê ele de novo aqui Nossa Eu jurava Eu pensava que era o parquezão Nossa Como a EA Macho que não para, né Mais um 10,84 Mais Verdinho Lembro não Ah, Coringas de inverno É o Mano Cortóis Mais um Mais um 10,84 Mais Não 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 Não, 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 não Ah, tá É óbvio que não vai ser o Ronaldo, né, rapaziada É o Hernandes Sabia, velho Isso aí aparece pra enganar nós, bicho Ô, sacanagem demais Isso aqui aí fez Óbvio que não ia ser o Ronaldo Agora eu vou de 10,85 Mais Brasil PE O Ronaldinho novo tá de que, hein Caramba Esse cross-hood aí também é nice, viu Esse cross-hood aqui também E a fotinha dele é top Isso aí é louco, família Tá com muito bait isso aqui Muito, muito bait mesmo Tá impressionante Deixa eu até ver aqui Nossa, o Ronaldinho tá de PE mesmo Nossa, vem AI com PE E é o Rivaldo Que loucura Bora aí, zinha Bora aí, zinha Alogação traz ar Que eu tô com dinheiro Bora Bora Por favor, por favor, por favor Acho que é o Matheus, né Chuai E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Penúltimo, 10, 8, 4, mais... É Totes, colombiana, atacante... O meu nome dele mesmo? Cucho, Cucho Hernandes... Costinha... Último, 10, 8, 4, mais de hoje... É Alemão, é atacante... A Schuller... Não, Stark... E Regeberg... Rapaz... Tá vindo pouco ouro, hein, rapaziada? Não é muito ouro que tá vindo, não. Vou dar uma reciclada nessa rapaziada aqui, fazer mais alguns DMS do Mano Ginola... E daqui a pouco a gente volta com mais uma rodada de Player Peaks. Bora lá, rapaziada. Segundo tempo aqui dos Player Peaks. Que desse lado ou desse lado de cá... 50 itens na loja. Bora. Completos os 100 Player Peaks no Fute Seleção 4. Partiu, então. Será que agora a gente vai receber aquela benção? Pra quem não lembra aí, na época da seleção do torneio... A gente fez 100 Player Peaks na primeira parte. Não tiramos nada. Na segunda, tiramos o Kevin D. Se a gente levar mais ou menos nessa linha aqui... Podemos tirar pelo menos uma morga. Quem sabe o parque de Sung. Bora lá, família. Partiu. Começamos bem. Tá melhor que o outro. O outro a gente começou com o Alkaute. Aqui a gente começa com 83. Eu vou pegar repetido mesmo. A gente vai ter que reciclar de qualquer jeito. Vai vir um monte. Não tenho dúvida disso. Falta pouco pra gente terminar o Ginola também. A gente conseguiu fazer 13 DMS dele. Falta apenas os 92, se eu não me engano. A gente conseguiu fazer tranquilo os 93. Achei que a gente ia penar um pouco mais. Os Peaks ajudaram. A gente tinha bastante coisa. Na época do Eto'o. A gente desfez de uma coisa ou outra ali. Que eu não ia usar mesmo. E é bom até dar uma limpada no clube. Maravilha, então. Olha o tanto de repetido, mano, Vitão. Tu não falou que tava limpando o clube? Eu achei que tava, hein. Rapaz. Quatro repetidos até o momento. Pô, Yeezinha. Solta um manzinha pra nós aí, vai. Faz aquela boa. Arrocha pra nós. Manda aquele rosinha. Aquele parquezinho de Sung. Não vai ser dessa vez. Ah, Paylor já tá no baço ali, já. O Mano Borre Rigueza também já voltou do Bayer Leverkusen. Nossa, quanto ouro, hein. Nossa. 83 aqui. A sequência tá monstra, hein. Nossa. Manda mais um 83, vai. Pior que mandou mesmo, hein. Seu desejo é uma ordem. Então manda o Ronaldo, Yeezinha. Esse Gabriel Dizos aí na época foi caro. Vamos darle. Fechou, rapaziada. Fechou a torneira. A nossa oportunidade era naqueles 50 primeiros lá. Aqui, felizmente, como de base. Ó, troçar. Esse mano aqui foi caro também na época que ele saiu. Será que ele tá caro ainda? Acho que não, né. Voltou pros packs. Ixi, 35 mil. Eu lembro dele ter ficado uns 1 milhão no começo ali. Ele é Premier League. Link bom. Rapaziada. O que vai salvar a gente aqui vai ser os jogadores que a gente já tem de overalto. Porque se depender desses player picks aqui, NT demais. E eu tô achando que a gente vai ter que gastar 12 repetidos até o momento. Nossa, a pior sequência de todos essa daqui. Não tem a mínima... Nossa, muito ruim. Muito ruim mesmo. Primeira página, 9289. Aqui veio 294, 291 e 190. Aí de resto, ó. Muito ouro. E aqui nos repetidos, olha o tanto de ouro. Cê tá doido. Muito ruim mesmo. Infelizmente, nenhum foots. Eu achei que a Iezinha ia dar uma moral pra gente aí nessa questão. Mas infelizmente, nem no final de jogo, nem acabando tudo, vai soltar a mão. F demais. Meus lindos, o seguinte... Se a Mia Han chegar, a gente vai ter que fazer um farming absurdamente absurdo. Se liga. Estamos com 20 player picks aqui. Por quê, mano? Veitão, tu fez mais 20. Eu zerei o clube. Não tem ouro não raro. Não tem ouro raro. Agora é só ouro raro a partir de 81. Que eu tava pensando em mandar também. Só que a gente não tem ouro não raro mais. Depois a gente vai ter que pegar alguns jogadores, mandar no trocas pra poder reabastecer o clube. A gente conseguiu fazer 17 DMS do Mano Ginola. Falta só mais um e é o DME 92. Esse DME sugou muito, muito mesmo as nossas cartas. Eu mandei até algumas que eu não gostaria de mandar. Mas pra poder fazer mais rápido e trazer o review pra vocês, acabei tendo que me desfazer dessas cartas. Realmente, esses DME 93 aqui deram uma sugada. Nossa senhora, como é difícil fazer DMEs assim. Eu considero até o Eto'o melhor de fazer. Se a gente vir aqui no DME dele, são 32 elenques. Porém, a gente tem aqui 8.6, 8.5, 8.7, 8.7, 8.7, 8.8. Esses aqui a gente coloca 2.92, 1.93 e completa de 8.2, 8.3, por exemplo. Esses aqui é muito fácil de fazer. Talvez até menos. É bem tranquilo de fazer 8.9, bem tranquilo de fazer. Agora, esses 9.3 é uma loucura. Falando em 9.3, ele nem tem, eu nem lembrava que o Eto'o não tinha 93. Ele tem apenas 92 e foi bem mais tranquilo. Realmente, deu uma sugada legal ali. A gente não gastou nenhuma das cões. Pelo contrário, nossas cões fez foi aumentar. A gente tava com 2.600.000 antes de começar os player picks. Eu comprei 90.000 de ouro raro. Depois, a gente foi abrindo packs negociáveis do próprio Ginola. E vinha cartinhas especiais. A gente tava dando quick sell. E algumas a gente vendeu. Os tosses a gente vendeu. Acho que tava saindo por 20.000 cões. E conseguimos recuperar. E ainda ganhamos um pouco mais. Então, farmando do zero o Ginola. Além da gente ter dado uma limpada boa no nosso clube. Pra gente não ficar tirando tanto repetido assim. Conseguimos reverter em cões muitas das cartas que a gente acabou tirando nos DMS negociáveis do Ginola. Então, vamos lá. Vamos abrir esses player picks aqui. Completando 120 player picks em um vídeo apenas. Eu acho que esse é o maior número de player picks que a gente fez. Teve uma vez que eu fiz também. Acho que não. Essa daqui não é a maior. A maior foi a outra vez. Que a gente abriu 80 na seleção que tinha um Benzema. Depois a gente abriu mais 50. Então, foram 130. Essa daqui não foi a maior, não. Não vai ter como a gente bater o recorde. Porque, infelizmente, acabou nossos ouro. Vamos ter que dar um tempinho aqui de farming. Pra gente poder... Ajuda no elenco 92, rapaz. Ajuda demais. 50 casinhos. Forragem 97. A gente vai ter que dar uma paradinha aqui. Na farmação. Pra poder começar os games. E fazer o review do mano Ginoludo da massa. Legal. 94. Vai ajudar muito. Doodek. Rapaz. Oi, Iezinha. Tem como eu passar da primeira página pra outra? Ou vai ser só repetido? Que isso? Eu acho que ela não vai deixar eu passar, não? Pra próxima. Seis repetidos até o momento. Ah, tá. Maravilha, hein? Obrigado, Iezinha. Achei que você não ia deixar, não. Ainda bem que você permitiu. Ó o Betinho Carlos. Essa carta dele aqui tem... Essa carta dele é 5-5. Caramba. Tem cartas melhores do Betinho. Ou essa daqui é a melhor dele? Ele tem craques do esporte, rapaziada? Agora eu não tô lembrado. O Betinho, esse jogo, ele teve várias cartas em vários eventos. 94 ajuda, hein? Será que com esses jogadores aqui já dá pra gente fazer? Mano, o Jimenez. Eu acho que eu vou guardar esse Betinho, hein? Eu vou guardar o Betinho. Nossa, 8 repetidos. Será que a metade vai ser repetida, gente? Não, não vou pegar o Miller, não. Nossa, esse cara aqui fez raiva na gente. Que boneco chato de enfrentar com esse técnico aqui. Nossa, como era bugado. Eu lembro de em vários vídeos do Bugados e Baratos que o Mano Vitão posta no canal, ele apareceu. 1-9-7, 9-1, 9-4. Outro 9-4, 9-3. Mas eu não vou mandar ele em DM, não. Eu vou guardar. Ele tá ultrapassado, mas eu vou dar uma guardadinha. Vai que sai alguma evolução aqui, dá pra colocar ele ali. E eu não lembro de ter tirado o Betinho em algum momento do jogo. Então, vai ser maneiro ter ele no clube. E o homem chegou. Ginoludo de la Massa. É o homem. A máquina. 9-8 de overall. 9-9 de pace. 9-5 de finalização. 9-2 de passe. 9-6 de condução. 6-2 de defesa. 90 de físico. Com chute colocado. Técnica. Pombos sem asas. E domínio. Vem comigo, Ginoludo. O monstro. A máquina. Deu uma... Negoçadinha aqui, hein. Deu uma... O que eu posso dizer? Secadinha no nosso clube, hein, Ginolão. Rapaz, se a minha ran chegar, família vai ser difícil, hein. A gente praticamente vai fazer ela do zero. Não tenho tantas forragens, mas acabou mesmo. Nossa. Ginola sugou tudo que tinha pra sugar. Eu acho que é muito difícil mesmo que a gente consiga fazer a minha rança e ela sair. A não ser que a gente gaste coins. É uma possibilidade. Verdade. Acho que não precisa a gente também, né. Ixi, algum dogaço aí. Será que ele custa alguma coisa? 23. Vou colocar aqui, ó. 20. O homem chegou, hein. Chegou daquele jeitão e colocamos nele o atirador. Mano, então por que colocou o atirador? A finalização dele vai ficar 99. Força de chute, 99. Chute de longe, 99. Vai dar um golinho de reação pra ele ali, que eu acho baixo pra essa altura do jogo. Controle de bola fica 99. Condução 99. Vai dar uma baita força ali pra ele, pra poder fazer o pivô. Já que ele tem também o domínio. Vai ajudar ele a dar uma giradinha com mais qualidade. Impulsão, a gente não vai utilizar tanto, já que ele não tem prioridade aérea. E também já tem o Haaland 99 pra poder fazer jogada aérea. Tá suave. E o nosso time vai ficar desta maneira aqui. Agora, o problema é. O ginolão da massa é destro. E na direitinha, a gente já tem o Manoetor. A não ser que a gente faça o seguinte. Deixa eu ver aqui. O Haaland fica no ataque. O ginola vem pra cá. E eu acredito que nessa função ele consegue chapar com as duas pernas. Já que ele tem 5 de perna ruim também. Vai ficar suave. Na 4-3-2-1, que é a nossa formação principal, que é o problema. E eu não gosto de jogar com o Haaland do lado de campo. A rapaziada gosta muito de utilizar ele aqui pra que você cruze de um lado pro outro. E score pro cara que vem do centro. E eu não gosto de jogar assim. Não acho da hora, não. Mas, eu vou fazer o seguinte. Vem ginola pra cá. Já que a gente testou o Eto'o, vamos deixar o Eto'o jogando um pouco no lado não tão bom. Por mais que ele seja 5 de perna ruim também. Vamos favorecer o Mano ginola, já que a gente vai fazer o review dele. Vai testar ele logo de primeira. E na 4-2-2-2, a gente pode fazer assim, ó. Bota a Itana pra cá. O Eto'o desce pra meio, pelo lado esquerdo. E ele vai continuar cortando pra dentro pra bater chapado. E a gente vai utilizar uma característica muito boa dele, que é a velocidade. Vai ser legal, então, colocar ele aqui desse lado. E nessa formação aqui, a gente pode até tentar jogar um pouco mais nela. Ao invés de jogar mais na 4-3-2-1. Pode ser que seja a formação perfeita pra gente jogar com esses jogadores aqui. Então tá ótimo, rapaziada. Maravilha, maravilha. Aqui a braçadeira de capitão fica com o Maldini. Quem bate tudo é o cross. Grabo lentíssimo. E vamos colocar nele... Que camisa a gente coloca no ginolão? Toda vez que eu mudo o time aqui, sai a 42 do Mano Yaya-Turé. Vamos botar aqui de novo. Toma. No ginolão, vamos colocar a 7. Mas eu vou colocar a 11. Isso. Fica 11, 7 e 9. Belezinha? Top demais, rapaziada. Só o ouro. Desse jeito aqui, vamos fazer algumas partidas. Vou colocar um joguinho pra vocês aqui. Um ou dois, pra gente poder complementar o vídeo. E não ficar só peck e open player pick. Pra dar um gostinho também do ginolão. Na verdade, não. O ginola vai sair primeiro do que esse vídeo aqui. E o Haaland, eu acho que sim também. Então bora lá. Vamos pra cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. GG rapaziada Finalizamos aqui mais um episódio do nosso Rumo à Glória Muita coisa foi feita Muitos player picks Ginolão da massa feito do zero Mostrar pra vocês como é que tá o nosso clube aqui Antes da gente finalizar Ficamos com pouquíssimas coisas mesmo É só ídolo que tá aqui no nosso clube Tirando o Pedri obviamente que é horroroso Temos aqui o Ralandinho que eu não mando de jeito nenhum O Araújo eu pensei algumas vezes em mandar ele Porque eu não vou utilizar mais Temos Cacazinho que eu não mando Modric O Charlton que acabou de chegar A Oberdorf, o Rashford Eu fiquei relutante em mandar Porque eu tenho medo que em algum momento aí Possa mandar algum objetivo pedindo esses jogadores Mas eu acho que eles não vão escapar não, hein Em algum momento eu vou acabar mandando eles Rodrigo Zudo é ídolo Giroud é ídolo Ramírez é brasileiro O clube deu uma secada muito monstra Secada braba mesmo Temos pouquíssimas coisas comparado com Duas semanas atrás por exemplo Mas foram dois DMS de 2 milhões que a gente fez O Eto'o junto com o mano Ginola Não tinha como Ginola tinha muitos DMS 93 Infelizmente carregou muito as nossas forragens Um trem assim absurdo Mas no fim das contas eu gostei dele demais Achei um excelente jogador Pra mim valeu super a pena Os primeiros jogos ele fez 8 gols E 7 assistências 15 participações em gol em apenas 8 jogos Meteu dança demais Coloquei um joguinho aí pra vocês Ter uma noção de como que o homem joga E agora a gente se encontra no próximo episódio A gente vai começar a nossa WL com o mano Ginolão da massa Belezinha? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio Se curtiu Clique em gostei aqui embaixo Dá aquela força, aquela moral pro mano Vitão Que ajuda demais Toda vez que você deixa o seu like O YouTube divulgou nosso vídeo na plataforma Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal E assim a gente crescer Se inscreve no canal pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo São dois vídeos todos os dias aqui no canal Pra você curtir Tática personalizada Pé que o preview Dentre muitos outros conteúdos sobre a Sports FC E antes da gente finalizar Eu gostaria de mandar um salve Um abraço especial pra toda rapaziada Que tá dando uma força pro mano Vitão Na meta livezinha Caso você queira contribuir também Aqui na tela vai ter um QR Code Pra que você possa acessar a nossa página Caso você não consiga no primeiro comentário fixado Vai ter um link pra que você possa acessar E fazer qualquer contribuição A partir de um realzinho Menino Vitão Eu não consigo contribuir Não tem problema meu lindo Só de você tá até o fim do vídeo Deixando um comentário pra engajar Deixando o seu likezinho Já ajuda demais Belezinha Tão útil demais Muito obrigado mais uma vez Pela tua audiência Pela tua paciência Um forte abraço Até o próximo vídeo E eu fui Tchau 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 Tchau